Na Grécia, continuam as manifestações contra o novo pacote econômico neoliberal proposto pelo governo. Enquanto fracassam as discussões entre o Executivo, o FMI e a União Europeia, um grupo de manifestantes continua protestando na frente do Parlamento. Trabalhadores do setor elétrico realizam uma paralisação de 48 horas que deixou sem energia várias regiões do país. Eles também ameaçaram fazer uma greve geral caso a proposta seja aprovada no legislativo. Legenda Adriana Zanotto